E aí pessoal, galerinha do YouTube, olha aqui pessoal, hoje eu fui no cronômetro e olha o que eu vi A gente tá quase batendo um milhão de segundos, pessoal, nesse cronômetro aqui, desse iPad aqui E eu não sei como isso aconteceu, eu só peguei o iPad e vi que estava em 999.999, não, horas, não é segundos A gente tá quase batendo um milhão de horas, olha isso Então agora a gente vai ver aqui o que acontece quando chega em um milhão de horas Vamos iniciar aqui Pronto, tá com defeito, por isso vou ter que pausar aqui, peraí 44 50 50 54 56, ai pessoal, tô muito ansioso, cara, pra bater um milhão Caramba 59 Peraí, antes de bater um milhão de segundos, eu quero mostrar aqui pra vocês, na calculadora Eu vou mostrar pra vocês quanto que dá um milhão de horas, vamos ver aqui Daí eu faço 24 vezes 3, 6, 5 8.760 Agora vamos dividir 8.760 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, dividido por 8.760 114 114 anos em média, este cronômetro aqui está, é, está marcando o tempo Então agora pessoal, a gente vai ver o que que acontece quando chega no milhão Preparados? Então vamos lá, peraí Cara, eu tô muito ansioso Meu, 114 anos esperando por isso Então agora vamos ver 3, 2, 1 e Vamos ver o que que dá isso aqui Ah! Ah não Ah droga Eu vou esperar 114 anos de novo